Em algum momento, alguém aí já se perguntou quanto que a Valve ganha com o CSGO? Quanto que ela lucra, em média, todos os meses? Bem, vazou. E agora temos a resposta. Odiado por uns, amado por outros, o sistema de comércio de skins criado pela Valve é diferente de praticamente todos os outros jogos online que fazem sucesso nos dias atuais. Diferente do Valorant, LoL e Fortnite, por exemplo, a Valve não vende skins ou então moedas dentro do jogo que te possibilitam comprar skins. Como, por exemplo, os V-Bucks que você compra no Fortnite. No CSGO, as skins são geradas através de caixas, mas nem essas caixas a Valve vende. Ela distribui de maneira gratuita. Você vai jogando o CSGO, sobe de level e quando sobe de level, você pode dropar itens. Entre esses itens, na verdade, os itens mais comuns de serem dropados são as caixas. O que a Valve vende diretamente são as chaves. Chaves que são necessárias para abrir essas caixas. E hoje, cada chave está custando exatamente R$12,69. O ponto é, quantas chaves a Valve vende por mês, em média? Um usuário conhecido no Reddit, chamado Jeddick, publicou que mais de 25,9 milhões de caixas foram abertas entre maio e junho de 2021. O cálculo leva em consideração que a chave para abrir cada caixa custa R$2,50, que na cotação atual dá R$12,84. Logo, chegamos à conclusão que, nesse período citado, a Valve faturou cerca de R$65 milhões de dólares, que, fazendo a conversão, dá R$349 milhões. Mas não para por aí. Expandindo o período de análise de maio de 2021 para até janeiro de 2023, podemos considerar que R$458 milhões de caixas foram abertas nesse período. Ao dividir esse período em dias, o resultado dá 641 dias. Assim, a Valve estaria recebendo cerca de R$1,7 milhões de dólares, que dá R$9,6 milhões de reais. Por dia, rapaziada, e R$54,3 milhões de dólares por mês. O que dá uma média de R$290 milhões de reais por mês. Isso só vendendo chave. E aí, vamos considerar cada capsulazinha de adesivo que é vendida, mais o disco de música, mais a unidade de armazenamento, que é 10 contos, mais 15% de cada transação feita de itens de CSGO na Steam. Porque, para quem não está ligado, quando você vende ou compra um item na Steam, é quando você compra no mercado, a Valve pega uma fatia. Então, se eu vender aqui essa Alp Mortis, se eu anunciar por R$30, eu vou ganhar R$26, que é uma partia da Valve. Então, rapaziada, esse número aí de R$290 milhões de reais por mês é o mínimo. O Gabe, que é dono de mais de 50% da Valve, tem uma fortuna estimada em mais ou menos R$4 bilhões de dólares. E o que mais surpreende é que eles estão há mais de um ano sem lançar uma operação sequer, e o que eu vou falar agora é revoltante. Para o próximo major, que acontece em Paris, a Valve simplesmente não queria arcar com as despesas dos Colts. Sim, não queria pagar passagem, hospedagem, não, só a dos próximos. Não vamos pagar a dos Colts para economizar um pouquinho, porque está faltando verba. Meu, inacreditável, cara.